Que arretado que estamos aqui, Maguinha, hoje na minha casa com a minha Mames Poderosa. Gi, o que você está fazendo aqui, meus amores? Hoje vamos estrear um quadro que é sucesso nos meus stories e hoje vamos lançar para o programa que é arretado que é o Mames Responde. Tô gostando de uma negra lá de Tabajara. Mames, a galera de lá presta. É quente o bagulho ali. O bagulho ali é quente. E como é você? A galera de casa escolheu perguntas para ela. Que é direta, direta, direta e reta e responde tudo na lata. Sobre relacionamento, amizade, tudo que você imaginar, Mames Responde. Então vamos conversar. Vamos conversar. Mames, isso aqui é a Maria que está perguntando. Tenho dúvida. Sou casada há sete anos e a relação vai esfriando, esfriando, quase uma pedra de gelo. Com o tempo, esfriou de verdade. Como faço para voltar aquela chama de quando éramos namorados? Sim. Veja só. Faz customização. Pega a camisa do candidato, turmajiga. Porque eu acho que você já comprou todas as donas de riso e não deu jeito, né? Faz uma customização na camisa do candidato. O que é que dá? Eu sempre quis dizer isso. Uma customização. O Lúcio está perguntando aqui. Mames, você sabe o que é bola gato? A mulher da piada morreu e ficamos sem saber o que é isso. Nunca comi. Traduz, você vê no Google. No Google. É bola gato. Eu também não sei não. Tradução, vamos pesquisar no amigo Google aí, por favor. A Nandinha quer saber. Mames, o que eu faço? Eu sou casada e o meu marido tem muitos ciúmes de mim. Quando eu coloco aquele shortinho muito curto, apertadinho, porque fica parecendo um pacote de fubá. Sim, sim, continua. E segundo ele, diz que os homens ficam olhando. Me ajude, mames, que eu quero usar o meu shortinho. Minha filha. Entra na mente dele. Diga, minha filha, tudo a sua. O pacotinho de fubá. Eles desejarem, mas aqui é você, né, meu amor? Então entra na mente dele que aí tá tudo certo. O pacotinho de fubá, quem vai só desalimentar e ir comendo de manhã, de noite e tarde, é ele, né, mames? Boa. Mames, meu amor, me separei do meu marido e estou com outro, mas essa pessoa também quer ir embora. Mas eu gosto muito dele, mames, quero que ele fique. Não! Não me abandone. O que eu faço? Mas quer ir embora, ela quer que ele fique. Rapaz, é complicado, eu deixava. E tu vai ficar com ninguém, mulher, apulso? Deixa eu não seguir reto o caminho dele, pirraia. Vai que embora, carniça. Aí tu parte pra outra, tu parte pro abraço, corre atrás de outro, vê, descola outro. Te garante não, é, pirraia? É, meu amor, te garante. Fica apulso, parra. Aqui tá feio, pleno século XXI. Bicha. Mãe, tu fala esse século XXI há dez anos? Tu já passou um século? Tu já passou um século? Minit. Desde que eu conheço mãe, a mãe eu desisto. Eu, Black, mames, minha sogra é a miséria. É verdade. Todo dia eu venho em casa, perdi um pouquinho de manteiga e dois ovos. Até a noite, na hora do bem bom, a miséria bate no portão. O que eu faço? Bate a real, minha irmã. Tá na hora, véia, pelo amor de Deus, que é isso? Na hora do bem bom, pô, tu quer atrapalhar aqui, é? Pelo amor de Deus, mulher, tu passa o dia todinho me incomodando. Vem a hora, vê se, pelo amor de Deus, que meu marido chega em casa, fica pra lá com teu véio. Isso é que tu tem, né, moleque? Mãe, o eu, Black, quer saber... Minha irmã, minha irmã, minha irmã, para aí. Bora pro outro quarto, minha irmã, que eu tô na menopausa, que eu vou a parte que você não entendeu. Caramba, vamos ligar o arzinho. Produção, câmera, vim se bora. Mãe, tu tá de olho no câmera que eu tô ligada. Aposentado, tá? Aposentado, seu câmera. Acho que conversa depois. Tá bom, não vou... Mas só o fato de ser trabalhador já ajuda, né, mamãe? Mames, como faço pra apimentar o meu relacionamento? Dá um toque a macho, pirrado, tá ligado? Que tu tirando, tu sabe de tudo. Por isso que o boi de Tabajara ficou doido. Pra quem não sabe, o boi de Tabajara hoje no relacionamento de Mames, que ela é louca por ele, mas ele é cachaceiro e foi simbora. Mundo, universo, chão, terra e mar. Não denigra a imagem do meu boi, viu? De sábado temos até um encontro. Se ele der um perdido em mim, sábado. Vai se encontrar com o boi de Tabajara. Rapidinho, corta aí. É o quê, menina? Com certeza, pra você ficar sabendo que eu quero tudo. Mãe, que eu quero tudo. Eu quero tudo esclarecido agora. Mãe, ele fez a senha do sofrimento. Reaja, mãe, o que é isso? Não, mãe, passa a coragem. Agora é só a química. Eu quero tirar só o atraso. E tchau. E aí, mãe, o que é que ele faz pra apimentar essa ralação? E aí, mãe, ele compra aquela lingerie, guiado. Pagada, aquela bem seduzente e transante. Mãe, eu não vou falar isso na TV, não. Não pode, não. Vai, continua. Ah, sim. Aí vê bem. Aí tu leva ela pra comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, bota uma dose na mente dela, deixa ela daquele jeitinho. Chegando lá, mas antes disso, tu dá aquela conversadinha, meu amor. Veja só. Eu tô querendo aquela... Aquela... Você tanto se nega. Então, assim, a gente já tá com tanto tempo de convivência. Então, vamos lá, meu amor, tal. Ela já depois... Tá bom, meu amor. Tá vendo? Tanta mulher separada por aí. Você tem seu marido cheio de amor pra dar. E aí, quando chegar em casa, com aquela delicinha. O Ed Clay, mames, tá perguntando. Mames, revidar chifre. O mundo vai se acabar na Gaia. O mundo vai se acabar na Gaia. A primeira geração acabou com água. E nessa geração vai ser na Gaia. É certo ou errado? Eu acho certíssimo. Ninguém tira da minha cabeça que revidar chifre é errado. É não, é certo, meu... Meu velho, meu pirrago. Foi a parte que você não entendeu. Foi certo, bateu, levou. É simples assim. E vai ficar só levando, né? Puta, também, não se não te aprendem. Ainda volta apaixonada, né, mãe? Demais. E voltando agora com a Carla. Mames, se você tivesse um marido que só pensa naquilo o tempo todo... Adogo! Eu não aguento mais, mames. O que eu tenho que fazer? Aproveitar, moleque. Tomar umas vitaminazinhas, entendesse? Uma folha de guardanapo. Duas pipocas. Doze ovos. Completo. Olha, eu tenho três amigas casadas que ficam chupando o dedo e reclamando lá no meu trabalho que o marido escanteia, o marido me procura e tu aí, mulher, toda mulher solteira procurando, tu com esse negócio todo, e eu aproveita, minha irmã, aproveita a piada. Verdade, ele tá mostrando que tem interesse na sua mercadoria, dona Maria. Então, o marido desse, todo mundo quer, meu amor. Dá ele pra mão, bichinho, que mãe vai fazer. Vai me vender, né? Dois e cinquenta o quilo, madurinha. Não, ela não quer. A mulher que não diz, tá dizendo que o marido só pensa naquilo e não quer, ela não quer o marido. Dá pra tudo que tá precisando, mãe.